Olá Jarek, aqui é o Liquid, esse é o canal DistroHopper, eu tô vivo, não sei por quanto tempo, esse vídeo estão uns recadinhos para vocês, é um vídeo relativamente rápido, vamos falar um pouco sobre o que tá acontecendo e para onde vai acontecer, se quiser engajar o canal, se você é da bandas antigas aí do canal Velho Testamento, deixa aí o seu like, brasileiro que é brasileiro comenta antes de assistir o vídeo, então já deixa o seu comentário aí, bora para o conteúdo, qual que é o assunto de hoje? Assunto tranquilo, meu amigo, o assunto é eu saí do Twitter e eu queria falar um pouco sobre isso, para mim é um assunto um pouco dolorido, porque o Twitter para mim foi a minha principal rede social durante muitos anos, teve um momento que eu tava mais engajado no Facebook, confesso, mas conforme o Facebook foi apodrecendo, eu voltei para o Twitter, eu tava bem feliz lá, para ser sincero com vocês, até essa compra do Elon Musk, que no começo eu até achei que poderia ser uma boa ideia, e no final das contas eu acabei saindo por um motivo que não é esse motivo que vocês estão vendo na televisão aí, o motivo que na verdade é um pouco mais problemático para mim, especificamente, e eu queria discutir um pouco sobre sobre isso, tá, não é um vídeo, muitos vocês esperavam, aquele vídeo legal sobre Linux, sobre distribuições Linux, mas é um assunto que eu acho que eu já, eu cheguei a comentar isso no outro vídeo, a questão é que eu não sei se eu editei e publiquei esse outro vídeo, o meu problema com distribuição Linux é o seguinte, cara, para mim acabou a guerra das distribuições, já tem um padrão e todo o resto não tem inovação nenhuma, tá, é muito raro ter alguma distribuição, ah, tem o Quimera Linux, tem uma galera que tá tentando inovar, mas assim, é uma inovação boba, tá, eu quero fazer um vídeo melhor sobre isso, baseado num vídeo que o Landuck fez, tá, o Landuck é um cara que faz o, aquele, aquela sketch, aquela palestra, é, Linux Sucks, né, Why Linux Sucks? Landuck Journal of Technology, tá, Brian Landuck, esse é o nome do cara, o Brian é um cara que eu gosto muito das opiniões dele, tá, mas ele é um cara que ele se isolou no próprio, eu acho que ele se isolou um pouco, na própria retórica, é, impopular dele, né, ele basicamente fala mal do Linux, sabe, é um cara que, mas ele não fala mal por falar, tá, ele critica pontos muito, muito importantes que, às vezes, falta alguém ir lá e falar esses pontos importantes, tá, então, o último vídeo que ele fez, por exemplo, foi um vídeo que foi muito importante pra mim, porque, ele botou o conteúdo atrás do Paywall e tal, mas, mas, mas ele ainda publica no, 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 no YouTube, menos, mas ainda publica, e ele tem, um, o, essa palestra aqui, é, Linux Sucks 2024, então, assim, todo ano ele lança um, uma palestra chamada Linux Sucks, tá, é bem interessante, porque ela traz algumas, algumas coisas que ele reclama, então, assim, ele já tá fazendo essa palestra, cara, desde, tá, isso aqui é a pauta pra vídeo, aí publica o, o, o Linux Sucks desde, cara, tem mais de, mais de 15 anos, cara, ele lança um por ano, tá, ele participava dos grandes eventos de Linux, na Linux Con, ia lá e fazia a palestra dele de Linux Sucks e tal, e ao longo dos anos foi bem interessante que, ele foi falando de, é, o Linux Sucks porque o sistema do som é ruim, assim, o Linux Sucks porque o desktop é mono, é, porque o, 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 o Chord é uma droga, porque o LibreOffice é ruim, então, assim, ele sempre pontua e, é uma ponderação que se você parar pra observar, é, faz sentido o que ele tá falando, né, é uma coisa que é importante, quem desenvolve, né, o pessoal que é desenvolvido no Shop free Libre ou via comunidade, esse cara, ele, ele tem um, um, um poder de síntese muito bom, de pegar as dores do que os usuários tem, assim estruturar isso de forma que é fácil de entender o que tá acontecendo né ele não tá falando mal que é para galera não usar Linux tá falando mal que é para o Linux melhorar né então você precisa desse tipo de gente a qualidade mas ele ficou isolado nesse discurso tá e porque é impopular sei lá o cara que trabalha no gnome por exemplo e houve uma crítica em cima do trabalho dele esse cara fica puto e aí enfim né toda essa questão apesar de que mensagens negativas engajam mais é esse engajamento é tóxico tá então eu não duvido por exemplo e um depois de uma palestra falando mal do sei lá de algum sistema de áudio aí que já já passou e gente aleatória foi lá encher o saco do desenvolvedor software livre voluntário e desenvolver aquela tecnologia como se ele tivesse a obrigação de resolver todos os problemas do Linux esse é um engano muito comum inclusive na medida do possível luto contra esse tipo de coisa o pessoal precisa entender que o software livre é feito bastante muito do software livre principalmente da parte do desktop é feito por voluntários tá não é galera que recebe salário não galera que recebe salário que trabalha no Docker que trabalha no Apache que trabalha no Ginex galera que trabalha no nome do caderno recebe salário não tem que tomar cuidado com isso aí porque às vezes o cara tá se dedicando ali tá renunciando ao tempo livre dele para se dedicar para comunidade e aí um por uma dinâmica de rede social ele acaba recebendo toxicidade da comunidade aí o cara desiste isso é super comum né boa parte do software livre depois de algum tempo eles morrem né conforme eles vão crescendo e vai ganhando popularidade é sempre a mesma coisa o negócio nasce tá ali funcionando uma galera entusiasta começa a dar apoio de repente aparece num portal aí entra massa de pessoas ali e de repente o ambiente fica toque se o cara joga tudo pronto vai embora sabe e deixa o código lá quem quiser que faz o forte que ele quiser também que se dane o cara não tá nem aí mais porque ele tem mais que fazer a vida dele e é bem isso mesmo salário de é difícil você encontrar pessoas que vivem de software livre boa parte é voluntário mesmo então você tem que tratar muito bem esse pessoal que é voluntário então cara não tem obrigação de resolver os seus problemas ela não tem obrigação de implementar aquele recurso que você quer ele tem que implementar ele tá resolvendo o problema dele a sorte dele ele tem não tem competência para resolver a forma dele não tem obrigação de resolver o seu problema se dá para resolver tudo bem se não dá para resolver não deu falta um pouco de trabalho de grupo aí é uma questão de comunidade que eu acho que a gente perdeu essa capacidade tá essa é uma opinião minha eu acho que a gente perdeu a capacidade de criar comunidades em volta de temas comuns as redes sociais destruíram essa capacidade nossa ela coloca cada pessoa numa bolha e fica todo mundo só como se fosse o rei da como se fosse a rainha da Inglaterra esperando todo mundo dar o agrado do dia dele ali aí o cara esquece que você tem que fazer as coisas também se vão se organizar e cada um fizer uma parte não vai ter nada mesmo igual caçar mamute mano não existe essa de ficar sentado bonitinho ali esperando chegar o bife de mamute para você comer não você tem que fazer parte da gangue que vai lá caçar o mamute senão não vai ter mamute para comer não mano vai morrer de fome tá mais ou menos isso funciona mas voltando ao Twitter tá o que aconteceu que eu achei muito grave tá e eu vou agora é a parte que eu vou perder metade dos inscritos do canal é eu tenho um problema muito sério com com questões de racismo tá eu sei que muitas pessoas que me ouvem aqui são brancas são antirracistas mas tem muita gente e se ofende com essa coisa porque fica aparecendo que eu tô chamando todo mundo que é branco de racista e é muito fácil cair nessa palácia então não é bem assim que funciona você tem gente que efetivamente é racista você tem gente gente que é antirracista que a gente se posiciona ativamente compra mas você tem uma galera que não quer se meter e eu não quero dizer que essa galera que não quer se meter é racista longe disso tá ligado eu sei que tem gente tem minhas aí que tem pessoas que considerar se você não tá comigo você tá contra não é meu caso e eu sei que é um tema sensível eu sei que é um tema que nem todo mundo quer discutir eu já percebi isso várias vezes de eu chegar num lugar e eu tocar um comentar puta tava sendo seguido pelo guardinha ali o cara levanta vai embora porque ele não quer ele não quer ouvir o que vem depois então não é esse o caso mas é importante assim então eu tenho uma coleção de situações que me incomodam muito essa questão de cor de pele né eu já comentei vários desses em vídeos aqui no canal de ser seguido no mercado de não ser atendido na loja da Harley Davidson esse tipo de coisa mas uma que que me deixou bastante triste assim uma pessoa que eu gostava demais 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 que ela se sei lá ela se enveredou por caminho do movimento não é um integralista não entendi de onde veio essa história uma pessoa com quem eu convivia diariamente a pessoa virou integralista ela começou a vir com umas ideias muito loucas e aí um dia ela soltou eu tava reclamando numa rede social sobre a quantidade de abordagens que eu que eu era que eu tomava naquela época né eu tinha uma moto tem aliás não tem essa moto tem uma moto custom que é uma moto de bacana né aquela coisa toda moto de médico moto de juiz aí que o pessoal gosta de falar né é uma moto imponente aquela coisa toda só que eu gostava de andar errado isso não fosse isso eu gostava de andar de camiseta sabe lá de bermuda enfim dia quente assim eu não me paramentava todo né e eu tomava enquadro o tempo todo cara eu tomava enquadro o tempo todo e aí um dia eu reclamei dos enquadros né E aí coincidentemente surgiu uma conversa de que existia na cartilha da formação dos policiais de São Paulo na época a orientação de abordar pessoas um padrão específico que o padrão específico era o número meu jovem negro tá e eu achei isso absurdo fiz testão no Facebook escrevi um testão lá e aí a resposta dessa pessoa foi são as estatísticas não era preconceito da polícia era os estatísticos da polícia sempre que estava sendo debatida né justamente a questão de que as estatísticas é um treco você pode manipular você pode inventar você pode fazer o que você quiser com elas sem um contexto você pode usar os números para provar o que que você quiser esse é o ponto né esse é o ponto que deveria ser discutido é mas não o que ela falou ali foi cara basicamente o que essa pessoa falou foi cara os negros são minoria isso no caso lá dos Estados Unidos né também que rolou esse número aí os negros são minoria mas eles são eles praticam maioria dos crimes né e isso para mim doeu demais assim porque porque que doeu demais para mim porque a sequência lógica dessa dessa conversa ela vai para ela vai para o seguinte caminho é os negros são naturalmente violentos então eles merecem todo tipo de violência que o estado possa fornecer porque eles são naturalmente violentos eles são incapazes de conviver em sociedade essa mensagem tá se você aprofundar um pouco mais você vai cair na questão moral que negros não tem moral já ouvi isso também negos são propensos a cometer pecados eles já nascem pecando tem um pastor aí que já falou isso aí inclusive né um pastor que é deputado aí já já sentou uma vessa aí falando que negros são adiçoados e que está na bíblia é só olhar a África não é isso né é só olhar a África como é que tá lá como é que tá merda né esse negócio todo aí e esse negócio me deixou muito triste porque pessoas que eu estou sofrendo revezes de pessoas que eu considerava absolutamente inteligentes e pessoas que eu achava que se importavam comigo de alguma forma eu tô vendo que mano não 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 tá ligado não dá simplesmente no final das contas eu tenho que ficar revisando o tempo inteiro essas conversas cara porque porque tem uma galera muito atravessada o meu Facebook cara tava quase mil amigos no Facebook hoje eu tenho 500 cara mandei 500 nem pra puta que eu pariu tá ligado eu não perco mais meu tempo eu tenho que eu tenho uma se eu tenho uma crença na minha vida a minha crença é de que a partir do momento que você comprou uma teoria da conspiração você não sai mais dela você vai ficar nela para sempre então eu nem tento mais cara eu não tento mais então se o cara comprou a teoria do grande do The Great Replacement né que a história de que existe um uma conspiração bancada pelo Jorge Soros que é para transformar toda a população em pessoas negras mistas o que é uma idiotice sem tamanho se a pessoa flerta com esse tipo de ideia é eu eu pulo fora né eu nem tento nem nem tento discutir cara se a pessoa vem com essa ideia eu já nem tento mais eu já perdi a puta perdi morreu fulano morreu fulano morreu desencana porque eu vou me estressar eu vou perder meu cabelo eu vou ficar careca com esses negócios aí e a pessoa não vai mudar cara eu vou passar o resto da minha vida é que a pessoa mentindo para mim a minha cara falando que eu quero ouvir para tomar de mim o que interessa né o que que ela tá interessado em tomar e eu vou ficar achando que essa pessoa tá na mesma página que eu tô na mesma frequência e não tá né que foi o caso aconteceu com essa pessoa aí que eu tô falando então é para mim foi muito triste de ver essa mesma questão e essa pessoa comentou comigo de que os negros sim são mais violentas e as estatísticas estão aí para provar isso o Elon Musk fez isso e ele postou isso como apito de cachorro então assim é um padrão que quem observa o comportamento da internet sabe o que vem o que tá seguindo o que tá chegando aí né quem tá acompanhando um pouco mais as dinâmicas sociais sabe o que tá chegando né porque o é cíclico e tá acontecendo de novo tá e sempre começa do mesmo jeito então começa com a pito de cachorro para galera mais alinhada conceitos eugenistas com essa galera aí que gosta de mandar o pessoal para a câmera de gás então você começa passando pano para essa galera e o que vem depois é barbárie e vem depois é barbárie e eu não posso por mais que eu ame o Twitter e todos os meus seguidores do Twitter muitos deles aqui do canal muita gente que eu conheci que eu só tenho contato pelo Twitter tem gente que eu conheci pelo Twitter conversei com essa pessoa diariamente na vida inteira tá ligado e que essa pessoa só tá no Twitter e a pessoa não foi para o mastodon a pessoa não foi e infelizmente eu tive que abrir mão porque assim eu estar no Twitter eu tô financiando o o catalisador do que pode ser do que pode se tornar um movimento que vai me caçar no futuro que vai caçar meu filho que vai caçar minha esposa que vai caçar minha família meus descendentes entendeu parece exagero parece que é coisa de filme mas não é cara não é só você olhar a história da humanidade você vai ver que a gente não é o ser humano tem uma capacidade incrível de não enxergar atrocidade nas coisas e tem coisa que é atrocidade a galera tá no movimento revisionista aí que daqui a pouco vão falar que judeu não existe sabe tá nesse mesmo porque o Holocausto já pagaram já tem uma galera aí que já viu já vi já vi emissora de televisão americana grande colocando em dúvida se aconteceu ou não aconteceu o Holocausto contra os judeus né assim como tem gente colocando até pouco tempo atrás a Globo News estava questionando também a questão dos palestinos ali colocando todo mundo na mesma cesta e ignorando completamente todo todo tipo de problema aí que que o exército de Israel causou contra a população civil ignora isso porque eles merecem a vingança tá bom vou passar por aí mídia é um filtro a gente não pode nunca esquecer disso né que a mídia é um filtro né ela não é uma portadora da verdade ela ela não é uma transmissora da realidade é um filtro você escolhe o filtro que você quer ver eu quero ver o filtro da Globo News quero ver o filtro da Record quero ver o filtro do Terça Libre você escolhe o filtro que você quer ver mas você nunca pode esquecer que é um filtro e tem gente que toma aquilo como realidade e a questão das bolhas é um problema muito sério porque a bolha ela te isola completamente se você tá numa bolha bolsonarista cara você tá você só recebe coisas da bolha bolsonarista e dificilmente vai ser alguma coisa de fora você entrou ali é difícil sair a mesma coisa bolha conspiracionista bolha anti-max bolha não sei o que lá bolha de esquerda bolha comunista qualquer bolha que você entrar é muito difícil de saber coisas que não é daquela bolha e a galera aprendeu como o algoritmo funciona né eu vejo os nossos senadores aí falando que ah o algoritmo que ninguém sabe não a galera sabe exatamente como o algoritmo funciona e tá usando e tá voando com essa história né então por uma questão econômica de não financiar meu próprio termino no futuro eu abri mão da minha conta do Twitter tá a última mensagem que tá lá no meu Twitter é um endereço de um site meu onde você é o liquid.net que a único que tem lá isso aqui que você tá vendo onde me encontrar já que eu não estou mais no Twitter eu tô no máximo eu tô no Treads eu tô no Blue Sky no Blue Sky e eu tô no Reddit também tá eu não coloquei o Facebook aqui porque o meu Facebook talvez seja a próxima vítima nessa 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 minha limpeza digamos assim eu quero sair dessas redes onde eu de certa forma o ambiente é tóxico para mim mas o Treads é tóxico para caramba é mas eu ainda tem muita gente que eu conheço e eu não quero perder contato com todo mundo né tem muita gente que eu conheço que só tem acesso via rede social sabe é e são pessoas que eventualmente a gente se tromba de novo faz coisa junto então eu não quero perder esse tipo de contato mas não quer dizer que eu seja muito ativo eu era muito ativo no Twitter tô me desintoxicando ainda do Twitter eu tirei aplicativo de celulares sobre coisa eu abro o mastro não posto alguma coisa lá de vez em quando mas assim não tem ninguém o meu mastro não é um buraco negro vazio assim não tem nada não tem nada pessoal posta muito pouco aí eu achei uns cara que posta foto de gatinho eu tô seguindo para ter algum assunto mas aquele monte de 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 aqueles notícias de tempo real aquela isso não tem cara em algum momento teve que foi até engraçado quando deu aqueles primeiros problemas do Twitter quando o Elon Musk falou que ia cobrar para as pessoas acessarem o Twitter né é uma galera migrou para o mastodon e naquelas primeiras semanas o mastodon tava pau a pau para mim dentro da minha bolha tava eu tinha lá o vídeo de gatinho tinha gente falando de política eu tinha o pessoal do LGBT fazendo as suas as suas ativismos eu tinha movimento negro fazendo ativismo eu tinha lá o o pessoal de direita vendendo curso tava tudo normal mas isso não durou rapidamente esvaziou e aí a galera voltou para o Twitter só que dessa vez para mim não tem volta eu acho que enquanto o Twitter for do Elon Musk eu não quero me envolver em nada que seja capitalizado ou que gere capital para esse jeito tá então sim eu não vou comprar um Tesla não vou assinar Starlink e eu quero que a SpaceX exploda eu não quero não quero saber tá eu não posso virar as costas para o que tá acontecendo aí esse pessoal é dissimulado é um pessoal muito complicado mas eu não vou ficar fazendo uma campanha a favor nem contra ninguém não eu tô eu só quero prezar pela minha existência e eu prefiro não não ter nenhum tipo de contato ou interface ou gerar renda para para quem promove teoria da conspiração assim eu sei que o Elon Musk não é um nazista eu sei eu sei que ele não é mas ele ele tá flertando com isso ele ganha dinheiro quando ele fala esse tipo de atrocidade ele tá ganhando com isso porque a quantidade de pessoas reagindo e concordando com ele falando é isso aí mesmo morte aos negros não foi pouca cliente não cara foi muita gente tá ligado e nem me preocupo tanto com os idiotas de 12 anos que vão lá e falam que concorda tô preocupado com a galera que não fala nada mas te pega na esquina entendeu isso aqui no Brasil Brasil é parece que não acontece mas eu sempre vou repetir todas as vezes eu tive aniversário mas faz aniversário minha e uma perua lotada de skinhead desceu e bateu em todos os convidados enquanto eles estavam esperando para entrar no lugar simples assim tá ligado e gritando gritos de ordem gritos patrióticos e gritos lá no pessoal da Alemanha então cara não é um negócio que não acontece é um negócio que acontece 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 aqui no Brasil e não é tão incomum assim é uma questão de onde você mora tá ligado vai no bexiga você negão vai no bexiga para você você não acha lá uns cara querendo te bater com o braço de pau você vai achar bastante cara vai no bexiga vai Santana vai no bairro de Santana olha em Santo André não foi em Santo André lá que o skinhead jogou maluco pelo trem lá e perdeu braço ligado isso acontece cara isso existe tá não é loucura na cabeça de ninguém não Avenida Paulista de madrugada eu não tô com a história que você ouve ali cada coisa que você vê que terra de ninguém então infelizmente cara esses movimentos estão ganhando força esses movimentos receberam muito agrado de políticos irresponsáveis aí ainda recebem o pessoal tá tentando fazer uma ponte entre os evangélicos e os neonazis estão tentando fazer alguma forma de conseguir conectar as duas coisas ali porque eles precisam da força de todos os lados para concretizar o poder eles não acreditam em nada eles não tem ideologia a ideologia deles é o poder tá mas se eles precisarem manipular evangélico neonazis juntar todo mundo ali eles vão fazer tá para terminar o vídeo é só um depoimento de porque que eu quero sair do Facebook tá é o meu Facebook eu participo de grupos não necessariamente do Brasil acho que eu acho que o brasileiro não tem mais conteúdo minha visão Brasil já foi ótimo de conteúdo atualmente o brasileiro ele tá numa um ciclo de idiotização tá irreversível que a galera criar grupos com temas interessantes ou só tem gente idiota postando coisa idiota lá o tempo inteiro e a galera inteligente sai só ficam idiotas essa dinâmica dos grupos Facebook hoje em dia desde grupo de microbiologia até grupo de inteligência oficial todos eles são uma arena de imbecis essa realidade e o como eu participo de muitos grupos eu de inglês a galera fala inglês a galera fala outras línguas né eu não vou poder falar que são grupos americanos porque eu sei que o cara que tá ali não é americano sabe é o italiano que tá lá é o francês é o indiano é o chinês é que a língua comum que a gente usa para se comunicar é o inglês né então eu participo de vários desses grupos é internacionalizados digamos assim e e aí o Facebook ele não me mostra exatamente conteúdo brasileiro que eu vejo assim quando eu entro no algoritmo dele não necessariamente ele não mostra a mina fazendo faxina na casa dela né ele vai mostrar alguma coisa relacionada ao quiosca e o consumo de fato e eu comecei a receber propaganda do Trump te juro a propaganda do Trump era focada nos latinos a propaganda era dizia mais ou menos o seguinte vocês latinos estão sendo substituídos pelos negros eles estão tirando as suas vagas de trabalho você não pode deixar isso acontecer você tem que lutar pelos seus direitos porque esse pessoal não trabalha você não pode você tá perdendo seu emprego com uma galera que não trabalha por causa de políticas de governo que deveriam acabar então vote em Trump essa é a propaganda aí eu comecei a pesquisar sobre essa propaganda e eu comecei a procurar sobre movimentos negros eu comecei a receber outro tipo de propaganda do Trump a propaganda era você negro você tá perdendo seu emprego para os imigrantes os imigrantes estão vindo aqui tomando seu emprego bando de vagabundo você trabalhador no meu governo vai ter chance essa é a propaganda do Trump você entende como é que funciona se eu fosse branco e rico provavelmente ele ia dizer que os negros estão poluindo o pulo genético da branquitude não sei cara porque para cada público ele inventa uma mentira diferente e aí o pessoal como fica preso nessa bolha o pessoal só recebe isso cara só recebe isso e a galera vai enlouquecendo o resultado final é a loucura o resultado final é crise de ansiedade o resultado final é loucura é obsessão é teoria de conspiração a pessoa para de confiar ela para de conviver ela para de viver porque ela tá presa num numa simulação ali onde tudo faz sentido e aí a realidade para ela não faz sentido aquele monte de teoria maluca onde ela vive faz sentido mas a realidade não faz e aí de vez em quando tem uns choques né tipo cara mas como assim o Brasil não é comunista tipo não não é é isso é coisa que alimentar na sua cabeça bater tanto que entrou mas não é só olhar o que o governo faz e você vai ver que o Brasil não é comunista tá longe disso tá longe disso só que as bolhas vem nesse tipo de loucura as pessoas compram porque elas vivem dentro desse negócio o sujeito não abre ou vai dar uma volta no quarteirão e toma um café na padaria para conversar com o pessoal sabe a informação chega até ele não é o né esse tipo de pessoa que tá com esse tipo de problema ela precisa sair mais não é só vai sair mais e às vezes e a realidade nossa é que nem sempre isso é possível né então nós temos um negócio aqui então é uma coisa um pouco preocupante o que tá acontecendo tá e eu fernando líquido tô saindo de todas as redes sociais onde o algoritmo decide o que eu vou consumir onde um algoritmo decide qual a propaganda que eu vou ver tá então é a minha tendência é sair de todas as redes sociais a questão é que por uma questão de apego emocional por uma que eu tô montando uma ajuda para vocês cara eu tenho uma planilha com os contatos das pessoas que realmente acham interessante porque eu não quero perder o contato dessas pessoas porque a gente já trabalhou junto porque não tem projetos que ficaram pela metade que um dia pode retomar e essa pessoa não vai me achar mais se eu sair das redes sociais todas tá ligado a pessoa não vai me achar mais então eu tô pegando contato de um por um ali tô mandando cara ó esse aqui é o meu telefone a gente conversa esse é o nível da coisa o nível de onde a gente chegou tá então é muito complicado essa situação toda para mim tá sendo bem frustrante é porque querendo ou não eu vivi na minha vida adulta nas redes sociais cara eu sou eu sou cria da internet então assim a minha vida adulta inteira foi na internet eu desenvolvi relacionamentos pela internet então mesmo a minha esposa por exemplo a gente se conheceu pessoalmente mas a nossa nossa relação se evoluiu pela internet cara a gente não se via todo dia a gente foi eu tenho e-mails e mais e-mails que a gente trocava vinte anos atrás mensagens no Google Talks mensagens no Brasil aí MSN tá tudo ali pessoas que eu nesses dias eu abri o meu foi abrir um jabber que eu tenho aqui e eu vi lá que tinha mensagem não linda de amigo meu que faleceu cara cara mandou mensagem para mim eu não vi nunca respondi nunca vou responder conversa foi pela metade lá então assim eu cresci nesse ambiente de conectividade então eu realmente fiz amigos virtuais assim eu prezo por eles boa parte deles não estão mais no Brasil né boa parte da galera conheço não tá no Brasil é tá difícil até para conseguir um emprego assim e a galera que a galera do que está tudo lá fora lá mano tem mais ninguém aqui não se tiver alguém tá precisar alguém para me indicar emprego no Brasil não sei se vai ter não então é complicado tá muito complicado e a minha tendência é essa minha tendência é sair das redes sociais tá eu vou não querer falar que eu gosto de eu gosto de falar eu gosto de compartilhar as coisas que o público tal onde é que eu vou fazer isso liquid.net tá durante milênios esse foi o meu blog eu tenho os backups do meu blog aqui ainda tá o meu blog ele morreu quando meu filho nasceu literalmente é o último post do meu blog foi eu falando do do eu anunciando para internet e a gravidez minha esposa na verdade e depois que meu filho nasceu eu nunca mais toquei no meu blog aí ele acabou morrendo mesmo desativou mas ele ficava nesse endereço aqui liquid.net ou liquid.me é e provavelmente eu vou montar um site blog alguma coisa eu vou centralizar as minhas coisas aqui tá então o que eu escrevo em rede social provavelmente eu vou escrever aqui e eu sei que é um analógico eu sei que a lenha mas é eu acho que é importante tem tem a gente precisa desacelerar a gente precisa desacelerar eu tô com alguns hábitos bem estranhos tá um hábito que eu tenho por exemplo a gente pegar um cd para ouvir em vez de abrir o Spotify da vida abrir um cd colocar eu coloco o cd no Xbox lá ouço o cd em música por música o álbum eu cansei troco é porque isso desacelera eu não eu não fico naquela compulsão de ficar tomando hit de de dopamina no cérebro o tempo inteiro porque eu tô com essa música eu gosto para caramba eu tô com essa música eu gosto para caramba porque esse esse é o grande problema que a gente vive hoje né a gente não tem mais é é consumo exacerbado e esse consumo exacerbado tira o nosso a nossa tira nossa capacidade de de ter senso crítico em cima das coisas que estão acontecendo então assim eu voltar a escrever um blog por exemplo vai tirar um pouco pouco da compulsão que eu tenho de postar de compartilhar tudo o tempo inteiro talvez eu volte a questão de me concentrar no tema estudar e pá aquela coisa toda alinhar meu pensamento escrever de forma organizada que é uma coisa que eu adorava fazer meu 20 anos atrás eu mandava textão para caralho velho eu era um cronista e eu cheguei a escrever contos inclusive né que é uma coisa que depois de rede social eu toquei na sua porque no Twitter eu era limitado a 144 caracteres né e no Facebook pessoal não lê se você escrever um textão lá duas pessoas não like se você postar uma frase de efeito do papo marçal 25 pessoas não lembra e eu não me importo com isso eu vou escrever quem quiser ler quem tiver na mesma vibe que eu chega junto eu só não vou entrar na onda de colecionismo de filme porque filme realmente é impossível mas cd fica a dica cd ainda dá para você curtir música por cd não tô falando só de música velha não até música mais recente mesmo porque o cara ele lança uma tiragem nem que seja pequena você consegue comprar um preço relativamente justo ainda claro não tô falando de artista pop que explode falando de artistas mais tradicionais você quiser comprar um cd sei lá do Rush você compra aquele Seeds of Gold lá que acho que foi o último cd que o Rush lançou se quiser comprar esse você consegue comprar o último cd do Megameth você compra o último cd do Waiting Tentation você compra a coleção inteira do Therium você compra coleção inteira Tristânia você compra se quer comprar Rafael Rabelo você compra Baden Paula você acha Hermeneto Pascual Hermeneto Pascual você consegue achar também então assim boa parte de música decente boa você acha em cd tá mesmo recente galera ainda publica mas a tiragem é pequena você tem que correr e comprar é claro um trambolho mídia física você precisa de um aparelho para tocar tem toda essa questão mas cara isso faz um bem para o cérebro você não tem ideia até videogame cara eu tava observando meu hábito né o Xbox é tudo digital tem poucos cds de mídia física né tem pouca coisa em mídia física boa parte da minha coleção de jogos é na mídia digital então alguém me peça também que cada cinco minutos você testa um jogo novo todo dia entra porra de um jogo foda para caramba é uma complicação cara e o Wii você quer jogar você põe o cd e tira o cd é uma atitude física que faz parte de você emergir dentro daquele jogo não é só você apertar três botão e você já pulou de jogo que é o comportamento do viciado pega e troca pega e troca pega e troca pega e troca o Xbox ele favorece muito esse tipo de compulsão de trocar de jogo o tempo inteiro é que eu tô jogando 15 jogos eu tô jogando 15 e não faço final nenhum né porque no final das contas o tempo que é bom a gente não tem e aí e o não o Xbox não o Wii e o Playstation 3 é aquele hábito de pegar o CD colocar o CD eu tenho uma coleçãozinha de Xbox de Playstation 3 também gosto muito do Playstation 3 né eu optei pelo Wii nessa geração do Playstation 3 Xbox eu optei pelo Wii não me arrependo mas o Xbox é uma biblioteca bem legal no Playstation 3 coisa que não se repetiu tanto assim no que veio depois mas essa é uma outra conversa e a gente fica para depois tá então gente é isso a questão de auto proteção e não financiar quem vai querer me matar no futuro sair do Twitter tá mas eu tô nessas redes aqui só acessar lá liquid.net você cai nessa página me segue lá nessas redes sociais e aí a gente pode tentar trocar uma ideia mas eu tô admito que eu tô desintoxicando tá eu tô usando pouca rede social porque eu realmente estou me desintoxicando tô evitando usar eu desinstalei as redes sociais do meu celular e eu tô reaprendendo tô retreinando o meu cérebro para usar a rede social para não ficar só naquela compulsão de postar e nem na compulsão de ficar lendo porque isso é um problema tá recomendo para todo mundo aí que reflita sobre o seu uso de redes sociais isso daí só serve para tirar para ganhar dinheiro em cima de você para sua vida só piora todo o resto da sua vida você vai se relacionar menos com pessoas verdade você vai sair menos de casa suas conversas não vão durar muito tempo porque a galera que é viciada em rede social não consegue ter uma conversa conversa ela tem que trocar de tópico a cada três segundos porque senão a pessoa começa a bocejar na sua frente isso acontece muito cara é uma coisa coisa que me irrita bastante você chega para conversar com a pessoa e meu passado dois segundos a pessoa tá bocejando já você tem que trocar de assunto igual na rede social um post uma dopamina comentáriozinho próximo post né e a galera tá mimetizando isso nas relações pessoais mesmo então é o futuro é complicado cara as IAs não estão aí à toa acho que elas vão nos ajudar a voltar elas vão intermediar nossa comunicação não vai demorar muito não porque a gente tá com a gente até para conversar né se não tiver uma uma restrição de acesso a redes e assuntos mano negócio é o problema é oferta cara então o problema é oferta a solução é reduzir vamos reduzir beleza gente então é isso tá aqui minhas redes sociais tá liquid.net corre lá tem uma redezinha minhas redes aqui só me lembra que tá tudo certo beleza um abraço para você até o próximo vídeo e fala E aí 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 E aí